28 do 8, de 1998, eu levantei de um F diferente dos dois domingos, falei pra Márcia, falei disso pra ela, vou tomar café hoje, vai, vai, falei, pô, ela tá estranhou porque todos os domingos eu fechava o café, ia tomar café depois do meio dia, aí comeu café, comi um pãozinho e fui pra igreja, no encerramento daquela escola bíblica, o coordenador da escola, o superintendente, começou a cantar hoje, torna o senhor, nosso companheiro, João de Oliveira, depois eu conheci meu vice, muitos anos, lá no Tiradentes, e aquele moço dirigindo na escola bíblica, evangelista na época, ele começou a cantar, um hino, um coro que dizia assim, ó, eu quero ser um vaso novo, nós podemos fazer isso agora? Eu quero ser um vaso novo, e quando eu fui cantando, aquele, a Márcia Maria, acho que ela nunca esqueceu isso, né? Eu fui cantando assim, eu fui sentindo um negócio diferente, o pão tava na barriga, o pãozinho, o café, eu tinha alimentado, o pão sentiu, não tava jejumando aquele dia, sentiu um calor subindo assim, ó, nas minhas pernas, foi subindo aquela, foi me aquecendo, me aquecendo, e quando chegou daqui pra cima, eu não segurei mais, e naquela manhã, nossa escola bíblica terminou, aproximadamente meio dia, o fogo pegou na igreja, não foi o Zé Maria não, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, e o fogo pegou naquela igreja, e muita gente foi renovada, porque o Espírito Santo reservou aquela manhã pra mim e outros mais, e o dirigente da escola não aguentava mais, ele desceu lá de cima e veio correr, quando ele me abraçou assim, eu comecei a falar em línguas, que eu nunca tinha falado, não sabia, comecei a falar em línguas, e naquele dia o Espírito de Deus deu um sobre-me, e naquela mesma época, Deus usa uma pessoa, chegando e me falou assim, você vai adiante, que eu não te levarei, eu disse assim, eu, eu, e o Senhor me tirou daquele lugar, e o Senhor me levou, e o Senhor tem me conduzido, como tem conduzido você também, as nossas vidas, elas são, elas são direcionadas pelo Senhor, Ele está dirigindo, os passos deste homem e desta mulher, vamos lá, a igreja orando, aleluia, é pra igreja, isso é pra igreja, o Senhor do Senhor, o Senhor, o mundo não conhece, o mundo não pode, o mundo não conhece, o mundo não conhece, eu falei, minha vida, me faz praticante, é pra igreja, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.